Um momento especial para a devota de Nossa Senhora de Nazaré, que tem fé até no nome. É a nossa fé que nos move a viver cada momento desse sírio. A primeira missa da programação do sírio foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém. Reuniu a diretoria da festa e centenas de fiéis. Difícil segurar a emoção. Um momento único, emocionante, tudo eu devo a ela. Foi um dia de festa na Basílica Santuário. Um novo pároco e um novo reitor foram empoçados. A programação marca a abertura oficial do sírio 2016. Um momento de fé e renovação para a Igreja Católica no ano da misericórdia. Quer ser o sírio do perdão, o sírio do acolhimento das pessoas mais distantes, daqueles que sofrem mais. E querem ser o sírio do compromisso nosso de espalhar a misericórdia de Deus para com todos. Nos acordes da Orquestra Sinfônica da Fundação Carlos Gomes, a padroeira dos paraenses recebeu as primeiras homenagens. Uma atração como a do Carlos Gomes é muito importante. Fizemos algo diferente. Fizemos que o povo pudesse participar, o público que estava ali fora da Basílica pudesse também participar. A cerimônia oficial também reuniu representantes do poder público. A nossa cidade, ela ganha todo este vigor de paz, de fraternidade, de amor à Nossa Senhora. E também os nossos turistas que começam a chegar, a cidade fica em festa, fica mais bonita. E a gente aproveita para rezar cada vez mais, orar e pedir que Nossa Senhora interceda por Belém e que a gente tenha a nossa cidade, a cidade que todos nós queremos, com muita paz e desenvolvimento. Um evento de fé, um exemplo que une a todos nós, os paraenses, mas um evento que traz algo em torno de 80 mil pessoas de fora do estado do Pará, contribuindo de uma forma bastante significativa para a economia do estado, para a geração de emprego, para a multiplicação de renda. As primeiras romarias já estão no alvo dos organizadores do Sírio. A Fluvial é uma delas. As nossas embarcações, elas estão posicionadas, inspecionando todos que estão se aproximando e verificando a inscrição, as condições de navegação, a documentação dos tripulantes. É importante que o estudo esteja correndo nas melhores condições de segurança da navegação. Todos somos responsáveis, mas também o povo todo é responsável. O Sírio é construído por esse magnífico espetáculo de participação e de piedade popular. O Sírio é construído por esse magnífico espetáculo de participação, tudo é bem-entend. O Sírio é construído por esse magnífico espetáculo de participação doskol Изm Ahs Comis. O Sírio é construído por esse magnífico espetáculo de participação, Yeah,, eu sou多少! Não sei. Obrigado.